Batman Orkham City Batman Orkham City Coringa Lembrando que o Coringa a gente conseguiu um chip para conseguir conversar com ele Lembrando que a última vez que a gente viu o Coringa ele injetou parte do sangue dele no Batman E portanto o Batman está envenenado com parte do Titã que infecta e está matando pouco a pouco o Coringa E aí essa é a mensagem dele A gente ganha essa mensagem justamente chegando aqui na porta do museu Agora a gente entra no museu e pode finalmente tentar libertar o Senhor Frio Agora a gente tem que ir para cá, o que a gente já tinha feito antes A gente só não conseguiu completar essa parte por causa dos satélites do Pinguim Então agora fica mais simples aqui Dinossauro Sem a seita Agora sim, podemos seguir adiante com a história E ver pela primeira vez o Pinguim como o Batman O que eu tinha dito antes, a gente vê A gente vê o Pinguim inicialmente no jogo Mas a gente vê o Pinguim como o Bruce Wayne aqui no Arkham City Opa, aqui parece que vai ser legal Não, são só três, que pena Achei que a gente ia enfrentar vários aqui Mas... não Pena Esse inimigo aqui, a gente tem que acabar com ele com esse golpe de surra A gente tem que tomar cuidado apenas com o outro que tá com uma faca, né Mas... tranquilo Esses inimigos com essas armaduras, cara Eles são muito... Ah, perdi o combo Eles são muito importantes, na verdade Nos mapas de combate Porque nos mapas de combate Quando você chegar e enfrentar um desses inimigos aqui Que tem essas armaduras Eles são importantes porque eles... Eles conseguem dar você um belo número de combo Tem algum prisioneiro que eu tenha que falar? Ué? Ah, aqui tá... Ah, tá, aqui tem um policial Eu não tinha visto ele Obrigado Você pode querer se desculpar a ele até depois que você tenha respondido a minha pergunta Quem você é? Desculpa, cara Eu sou um copo O Gordon senti-se aqui Eu sou da 13ª precinct, parte do Stripe Team Eu já estive aqui desde o começo Se o Gordon te enviou, você vai saber o código Oh, sim, sim Ele disse... Oh, cara, o que foi? O código Agora O Batman não brinca, cara O cara O cara não tem o mínimo de paciente ali com o policial Claro que é bom ter cuidado Porque o cara pode ser um capanga do pinguim, né? Nunca se sabe, mas Essa parte da história é tensa Eu não tinha visto esse policial inicialmente Por isso que eu tava seguindo ele pra frente Mas a gente vai ter que ir pra lá, óbvio A gente tem que salvar a parte da equipe do policial Isso é um tema bem recorrente nos jogos aqui da saga Arca Salvar pessoas em prédios, assim A gente vai ter que ir pra vários lados salvando gente E antes de, claro, ter o encontro com o Senhor do Frio e com o Pinguim E eles não são poucos Diga-se de passagem Nossa, são quantos, cara? 3, 6, 9 Que beleza Vamos ver pra que lado que a gente tem que ir Acho que é pra cá Aqui tem um troféu Tinha, né? A gente não consegue chegar ali Lá adiante tem uma Um painel onde a gente consegue desbloquear Mas pra ativar ele Lá, ó A gente precisa ter um upgrade Então esse troféu a gente não tem condições de De pegar nesse momento Ah, essa cena agora é bem legal Bem interessante A gente vai enfrentar um alto número de inimigos aqui Eu não vou reclamar porque Se tem uma coisa que eu gosto nesses jogos É justamente o combate A gente tem que acertar com o Batarang ali Vou botar ele mais devagar Pra não ter o risco de errar Foi Essa parte que é bem legal Uma das minhas partes favoritas Diria eu de toda a saga Vamos ver essa cutscene Agora que vai ser ativada Essa cena eu acho muito legal Esse jogo ele é excelente, cara Eu acho que são poucas as cenas fracas E quando eu digo cenas Eu falo essas cenas pré-renderizadas Ou seja Essas cenas Esses filmezinhos assim Que a gente não joga A gente só assiste praticamente E essas cenas No Arkham City Elas são excelentes Não existe assim Nenhuma cena Que eu considere fraca Essa do Pinguim é boa A que a gente teve com Coringa É boa Depois a gente vai ter Umas com o Ser Frio Com alguns personagens Que não apareceram ainda Outras com Coringa Interessantes também Há com duas caras também Inicial era legal Com a Mulher e Gatos Enfim Esse é um jogo Muito bem escrito Que é uma crítica Que eu tenho com Arkham Knight Porque eu não acho Que o Arkham Knight É tão bem escrito Escrito Agora vai ser legal Ele vai abrir essas portas Cara A gente vai enfrentar Bastante Nix Isso aqui é um mapa de combate Também Daqueles desafios Se você quiser Para atirar um jogo Você vai precisar Fazer pontuação máxima E esse é um mapa de combate Bem legal Para conseguir um troféu específico Vamos lá Vamos lá Eu gosto disso aqui Um desafio para mim Vamos tentar não tomar dano Vou tentar jogar aqui Sem tomar dano Quase que eu tomei A forma de não tomar dano Mais fácil É fazer o que eu estou fazendo aqui Dar um soco e pular Só que tem esses caras Que atiram cadeiras e tal Eles podem complicar Um pouco na sua vida Eu vou Nossa Tem um cara com uma cadeira Ele tem que tomar cuidado Eu vou tentar também Não perder o combo Vamos ver se eu consigo Já meio que dá Uma testada aqui Para o mapa de combate Depois Porque o mapa de combate São duas coisas Que é bem importante Você conseguir Não tomar dano E não deixar o combo morrer São coisas importantes Para você conseguir Se você quiser Conseguir pontuação boa Pontuação alta Se eu consigo chegar Tipo em 100 Por aí Esse Usando essa surra Que é Bolinha quadrada O combo sobe Bem rápido E tendo bastante Enfrentando bastante Inimigos Simultaneamente Assim Você consegue dar Contra-ataque E voltar para a surra Então Ajuda bastante E eu estou com a Fluência rápida Aqui Ou seja A fluência Quando ela está vermelha Assim Isso também Auxilia bastante Para conseguir Contra-atacar Por exemplo E mesmo Atacar os inimigos Eu não vou chegar A 100 Porque só tem mais 3 aqui 2 agora Eu cheguei em 50 Cheguei na metade Aí Eu não fiz Absolutamente nada Eu só dei soco Praticamente Nessa batalha Mas eu consegui Não sofrer dano E Atacar os inimigos Com combo Perfeito A gente agora Vai estar enfrentando Um titã O titã Que é esse inimigo Mais gigante Ali Sem Sem grande problema Também Aqui Aqui não tem Não tem grande problema É só a gente ter cuidado Aqui com os ataques dele Ó Já tomou um A gente tem que cuidar Quando ele dá esse Quando ele vai Tipo Aí agora Vamos tentar Atacar os inimigos Quando ele vai Buscar Aquela Corrida dele A gente tem que tomar Cuidado e sair do caminho Porque aí ele pode Pode nos acertar Vamos mandar ele lá Nos raios Vou tentar Correr com ele Pra ele tomar Choque aqui Bom Escapou Aqui Aqui eu já não prometo Mais nada Eu não prometo Que eu vou conseguir Não sofrer dano Porque Vai ser bem mais difícil Essa parte aqui Com Com esse inimigo Gigante aqui Olha lá Tomamos mais um Nossa Escapei por muito pouco Vamos ver o que que eu posso Fazer aqui Ae Pegamos Até que eu tô indo bem aqui É que a parte mais complicada De enfrentar esse titã É na parte que ele dá Aquela corrida E eu Eu passei por Eu passei muito próximo Cara De De na verdade Novamente Sofrer um Sofrer um dano Com o titã Foi por Foi por muito pouco Que eu não sofri O dano Aqui vamos Ele vai vir correndo De novo A gente vai ter que se esquivar Aqui agora Vai ficar mais simples Só a gente dar Esse super Atordoamento E acabar com ele Aí Finalizamos Já era O pinguim se mandou Agora a gente tem que Abrir aqui Uma das portas Pra escapar Eu encontrei Pinguim E o Sr. Freeze Você já encontrou A cura Não Não A situação É pior do que eu pensava O pinguim Tem uma A fórmula A fórmula Ele tem o que? Como você A gente tem A fórmula A fórmula O que está acontecendo? A sua fórmula 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 A gente tem a opção De melhorar ali Eu tenho que me mandar Um Better Rain remoto Aqui Só que eu não sei Exatamente Onde que eu tenho Que acertar ele Vamos ver Eu acho que eu tenho Que fazer Opa Eu acho que ele tem Que fazer toda a volta Aqui Espero que eu não perca ele Porque as vezes Quando ele foge Do Foge do nosso alcance A gente acaba Perdendo o controle Não foi o caso É ele tem que fazer Toda essa volta Aqui E acertar bem No botão Aí Não foi tão difícil Vamos ver o que Que dá pra gente melhorar Better Rain De choque sônico Ou a gente tem A opção de combate Aparece Golpe de desvio De lâminas É interessante Bate Traje Aqui são Cara Vamos Vamos melhorar Não Desculpe Não Não quero seguir Vamos melhorar A habilidade Balística Porque eu já Algumas vezes Esse jogo Fiquei próximo De bom rei Por causa de tiro Combate É mais tranquilo Pra mim Eu tenho mais dificuldade Nos predadores Mesmo Então Aqui eu vou ter Que ter um cuidado Maior Aqui a gente tem Que desativar Com o sequenciador Criptográfico Jurássico Sem aceita Já era Você quer um quebra-cabeça Agora A gente tem que subir Com o elevador Agora foi Subir em cima dele Aí Agora Mandar ele pra cima Colar aqui Explodir E seguir Quando eu digo Quebra-cabeça É É porque Geralmente tem que pensar Um pouquinho Mas não é que É um quebra-cabeça Propriamente difícil É que eu também Não sei Eu já joguei Esse jogo Várias vezes Então Muitos dos quebra-cabeças Eu me lembro Esse aqui é um deles Eu me lembro Desse quebra-cabeça Justamente porque Eu tive dificuldades Em conseguir Em conseguir Bater ele A primeira vez Que eu joguei Esse jogo Esse quebra-cabeça Ali do elevador Eu fiquei Bastante tempo Até preso Embora ele não seja Tão 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 difícil Assim Essa parte Que é um pouquinho Complicada Especialmente porque A gente tem que ter Um pouco de paciência Aqui A gente vai estar Enfrentando Um O inimigo um pouco Difícil Um tubarão Aqui Tá tudo congelado A gente vai ter Que ir A gente vai ter Que ir andando Em um gelo De maneira Bem cautelosa Pro gelo não estourar E a gente acabar Caindo na água E morrendo Comido pelo tubarão Um policial Vai ser congelado Ali A gente Esse é um dos policiais Que a gente tem que salvar São nove no total Eu acho muito legal A arte dos personagens Cara O pinguim Eu acho muito legal Aquele olho De Não é provavelmente Um olho de vidro Mas aquele Vidro que ele tem No olho ali Enfim Vamos descer aqui Eu já não me recordo Se dá pra pular Eu acho que sim Vamos pular Pulamos Só que agora A gente tem que tomar cuidado Eu justamente Não me lembrar Se dá pra pular Porque Às vezes Pulando podia quebrar Bem calmo Assim Vai ser um pouco chato Aqui A gente vai ter que caminhar Assim Bem devagar mesmo Porque senão A gente corre o risco De estourar o gelo E morrer Não É o que a gente quer Vamos resgatar o policial Um deles Faltam oito Aí o pinguim Eu só não comentei Ele tá com a arma Do Sr. Frio Ele tá congelando as pessoas Naturalmente O Sr. Frio É aquele vilão Que tem o Enfim O nome já diz Boa parte Do que precisa ser Sabido sobre isso Mas ele usa Enfim Congela pessoas Ele usa o frio Como poder justamente Congelar pessoas Mata elas Justamente Pela Pela temperatura Baixa E o pinguim Ele é um criminoso Tipo um gangster Então não é Um poder dele Usar o frio Isso é algo próprio Do Mr. Freeze Eu falo Mr. Freeze Eu sempre me lembro Do Arnold Schwarzenegger O filme O filme Que ele fez O Batman O Batman Que não é Então Aí tá ele Aí tá o nosso amigão Não é um filme Tão bem Quisto Pelas pessoas Mas Eu acho o filme legal Eu gosto mais Daqueles filmes Antigos Do Batman Do que Do que o novo Batman Superman Eu não gostei Absolutamente Nada Prefiro olhar O Batman Do que o Batman Superman É São gostos Não tô certo Não tô errado Cada um Cada um Tem uma opinião E eu respeito O galera Que gosta também Do Batman Superman Vamos salvar Mais um policial Aqui Aqui vocês viram O que eu fiz Eu Opa A gente teve a visão De detetive Sem querer A gente teve que derrubar Essa Esse pedaço De madeira Aqui do The Last of Us Pra conseguir Seguir A gente usa Batigarra Pra ir Se puxando Pros lados Pra ir Digamos que Navegando Aqui pela água Vamos ver Aqui no mapa Onde estará O próximo Tem um Aqui na Nossa frente Agora eu vi Vamos puxar A franja Pra cá A gente não Precisa ir Pra lá O perigo De quebrar O gelo E o Tubarão Nos pegar É Aqui não vai Ter jeito A gente não vai Conseguir Seguir Opa Eu Indico Ali que Estava Vermelho Ou seja Cuidado Pronto Agora é só chegar Próximo Dele Salvar Eu tava com dificuldade De enxergar Ali Eu até procurei No mapa Mas Não tava Conseguindo ver Exatamente Onde que tava Esse policial Ainda não Conseguimos Chegar Aqui Tem que Botar Um pouco Mais próximo Agora sim Esse é o último Que tá aqui Nessa parte Do gelo Agora é Joe Eu e Ellie Aqui O cara Levando o outro Com a prancha Isso aqui Isso aqui É clássico Do Do Desce Daí O cara Vai ficar Ali Eu acho Que vai Vamos lá Agora a gente tem que seguir Nessas duas portas Antes de De invadir Lá o Domínio Do Do Pinguim A gente tem que acertar Que tem um Troféu do Charada Vamos pegar aqui Um Better Rank Esperar Um momento certo Aí Foi Aqui A gente entra Nessa porta Aqui A gente tem Um predador E tem Alguns inimigos Que estão Alguns inimigos Alguns policiais Aliás Estão presos Aqui Vocês viram Ali o Batman Falando Esse já é Um predador Mais complexo Tem alguns inimigos Aqui Que tem Esse tipo De Divisão Que pode Complicar A gente Aqui Vocês viram Ali A armadura Do senhor Em frio A gente Tem que tomar Cuidado Para não Ser visto Aqui Em virtude Do Eu não vou Pegar Esse aqui Não vou Pegar Ele Porque Tem muitos Inimigos Próximos Ali Eles Todos Estão Ali Eu tenho Que tomar Cuidado Para eles Se distanciarem Agora Esses aqui Que estão Com esses Óculos Eles conseguem Me ver Quando eu Estou Nessas Gárgulas Então Tem que Tomar Um cuidado Especial Com eles Vou acabar Com esse aqui Eu acabei Cometendo Um erro Ali Mas soltando Projeto De fumaça A coisa Não fica Tão Complicada A gente Acabou tomando Um pouco De tiro Ali Mas Com o Upgrade Que eu comprei De Com o Upgrade Que eu comprei De Colete Balístico A gente Tem um pouquinho Mais de vida Então Não fica Tão complicado Assim A gente Está conseguindo Acabar com Eles Em bom Número Vai tirar Um Batarang Sônico Ali Embaixo Eles Vão Se Aproximar Daquela Zona Bom Não Sei Por que O Batarang Não Tá Sortindo Efeito Agora Sim Agora Eles Vão Ir Para Lá Quando Eles Forem Para Lá Eu Vou Derrubar Aquele Inimigo Lá Em Cima Dele Não Vai Causar Nenhum Efeito Mas Eu Com Isso Vou Conseguir Distrair Ele Quest Se Eu Agora Vou Posso Pegar Acabar Com Ele E Acabar com os dois, quando ele subir aqui a escada eu vou usar meu minha batigarra pra desarmar e acabar agora com ele pronto, não fui tão bem pelo menos eu não achei tão fluido assim o negócio aqui não achei que eu fui muito bem na fluidez aqui do predador aqui tá a armadura do senhor frio eu não consigo usar ainda aqui a gente salvou aqui os policiais vamos falar com o Miller o que a gente vai ter que fazer agora é atravessar aquela sala do gelo e no outro lado onde o senhor frio está e aí depois a gente vai poder finalmente enfrentar o pinguim bom, ele mandou a gente ir pro iceberg lounge então antes de virar toda a sala pra onde o senhor frio está a gente vai ter que ir lá justamente onde está o pinguim com aquela arma dele eu sei que a gente não vai conseguir fazer muita coisa lá porque a gente não vai conseguir fazer muita coisa lá porque o pinguim enquanto a gente não encontrar o senhor frio é inefetivo tentar atacar o pinguim pô, o cara vai ficar aqui, cara eu não vou não vou me opor o policial vai ficar nessa na prancha do Joe e da Ellie fique vamos lá seguir pro iceberg lounge tomando cuidado sempre com a densidade do gelo por enquanto sem problemas quando ela fica mais vermelha ali a gente tem que tomar cuidado mas aqui tá sem tá tranquilo eles mandaram a gente vir pro iceberg lounge provavelmente isso aqui é mais uma daquelas partes clássicas da saga Arkham que eles mandam você ir pro lugar depois você voltar um pouco e de novo aqui a gente não vai conseguir fazer muita coisa porque o pinguim ele tá com aquela arma dele e e enquanto ele tiver com essa arma a gente não vai conseguir fazer absolutamente nada exatamente mandaram a gente pra cá pra gente poder voltar e encontrar o ser de frio mais ou menos quando a gente entrou no museu pra sair depois e destruir os satélites vamos pular ali no gelo tomando cuidado agora de novo pra caminhar a gente não vai querer morrer engolido pelo tubarão aí vamos lá aqui a gente vai ter que enfrentar alguns inimigos vai ter um aparelho um aparelho bloqueando a gente desbloqueia o aparelho aí vamos acabar com eles esse aqui é aquele que ele tá com aquela armadura portanto a gente só consegue acabar com esse inimigo aqui usando a surra a gente perdeu o combo de besteira ali por besteira tentei atacar com o Black Rang não deu certo não sei o que que eu tô fazendo agora aí vamos lá pareceu uns trapalhões ali com o cara fazendo uma comédia horrível aqui a gente vai encontrar o senhor frio bem debilitado ele tá sem armadura né vocês viram que armadura dele tá lá do outro lado aqui tá ele a gente tem que quebrar essa parede a gente vai ter uma pequena surpresa aqui espero não ter estragado a surpresa isso aqui não é nem um pouco difícil parece mais difícil do que é a gente pode atacar ele com bastante facilidade aqui quando ele se vira pra atacar o outro lado a gente ataca ele pelas costas é bem simples realmente eu não sei porque que eu perdi agora sim eu tomei um golpe dele mas antes eu tinha tomado um antes eu tinha perdido o combo aqui mas não sei porquê exatamente vamos pular aqui de novo eu acho que eu tomei um soco pode ser que seja isso acabei com ele vamos acabar com esses inimigos agora rapidamente aí foi não ô carinha sobrevida aí um segundo de vida pra ele foi a gente vai aqui rapidamente como eu fiz na parte anterior aqui a gente tem um um barril de titã do do Bane então eu simultaneamente aqui com a simultaneamente ao ao detonado dessa dessa missão principal vou estar completando esse barril do Bane que faz parte das missões secundárias mas propriamente mais pra frente aqui no canal eu vou estar trazendo o detonado das missões secundárias aí sim dos barris todos divididos em um vídeo apenas mas vamos lá destruir esse barril esse aqui ele tá dentro do museu do Penguin a gente tá prestes a liberar o Senhor Frio aqui tá enclausurado faltam três containers de titã portanto esse aqui você encontra justamente aqui dentro do museu como eu falei e na parte que você tá resgatando os policiais e antes de confrontar o Penguin então quando você vem nessa sala aqui pra resgatar o Senhor Frio você vai ter um encontro com esse barril de titã ali na parte de trás depois de destruir a parede e enfrentar o titã aquele gigante então basicamente mais um barril que você encontra ao longo da história aqui agora a gente vai conseguir liberar o Senhor Frio usando o sequenciador criptográfico vocês viram que ele tá bem debilitado ali ele tá sem a armadura dele e a armadura dele a armadura dele mantém ele frio e o Senhor Frio justamente ele precisa da temperatura baixa pra sobreviver então aqui ele tá ó ele tá ele tá tipo fora do habitat dele mais ou menos como um pinguim ser solto no sei lá no deserto onde ele tá onde ele tá Ah, não esquece o clube. O Carbopat. Ele tem minha roupa, minhas armas. Eu vou acabar com ele, o que ele fez para mim. Penguin é minha. Você precisa se concentrar na cura, ou as pessoas inocentes vão morrer. Você não entende. Eu não posso completar meu trabalho sem ele. Eu devo ter ele. Tudo depende disso. Tudo depende disso. Tudo. O Penguin está protegendo-se-se com a sua arma de ice. Como eu venho passando? Eu vejo como um fã. Por que eu te dizer isso? Porque se eu não puder passar por ele... O Sr. Frio, se você for ver ali no peito dele, ele tem tipo uma cápsula de gelo. Porque embora ele não esteja com a armadura dele, se ele não estivesse com nada, mantendo ele minimamente frio, ele morreria. Ele está tudo debilitado porque ele está frio, mas não tanto quanto ele deveria. O que apenas é possível com a armadura dele. Agora o Batman está acabando com ele. Come on! O combate foi Por pouco ele não ia morrer Agora ele se mantém um pouquinho frio A gente vai ter que dar a volta de novo Voltar pra aquela parte onde a gente tava inicialmente Aliás, não vai precisar Confronte o pinguim, a gente vai poder ir direto Não, não A gente vai ter que justamente virar a sala de novo E ir lá na armadura do senhor frio Que tá lá do outro lado A gente tinha visto antes, né Só que antes a gente não conseguia Pegar ela, tinha que vir aqui Vamos lá, aqui é sem problema Eu até acho mais fácil Sem o gelo, porque aí a gente só usa Essa plataforma aqui, não tem muito mistério É mais simples do que com o gelo Porque agora a gente não tem o risco De quebrar a De quebrar o gelo E ser comido pelo tubarão, aqui é mais tranquilo agora Os policiais Parece que sumiram, né? Não sei pra onde eles foram Vamos descer Ah, eles estão aqui, os dois Um ficou na prancha, se vocês se lembram antes O cara tava querendo andar com a gente Espero que não tenha mais um predador quando a gente voltar Mas acho que não, porque a gente já tinha derrotado os inimigos antes Sim, agora tá tranquilo A armadura do Pinguim, não Do Senhor Filho, tá lá do outro lado Aí Agora o Batman vai pegar um chip Pra desativar Ah, pra desativar a arma do Pinguim Que tava causando aquele caos da primeira vez Que a gente chegou no No Iceberg Lounge Agora a gente pode voltar pro Iceberg Lounge Sem grande problema Porque a gente vai ter esse chip que desativa A arma do Pinguim Então agora o Pinguim vai ser inofensivo E a gente vai conseguir derrotar ele Anulador O anulador a gente vai usar Anulador aqui, ó Vou mostrar pra vocês Anulador da arma congelante Mais tarde com alguns upgrades A gente vai poder usar O anulador pra outro tipo de coisa Como bombas E até armas de fogo também Vamos avançar aqui Aqui vocês viram que a gente já Fez uma maratona aqui nessa Parte do gelo aqui A gente tá um tempão aqui Indo e voltando Indo e voltando Mas agora a gente vai conseguir Chegar Eu não vou me arriscar aqui Pular na água Porque ainda tem risco De eu morrer Se eu cair ali Então melhor descer aqui Com segurança E puxar a plataforma Porque elas são meio distantes Ali eu não sei se vai conseguir Pular direto Então Melhore com segurança Aqui do que correr o risco De morrer Agora que a gente tá tão próximo De terminar aqui Essa sequência do museu Em Batman Arkham City Mais ou menos A gente vai enfrentar o pinguim E aí vamos ver o que acontece Aí tá o nosso amigo Nossa, o cara vai bater em Esse Esse O Vatio não tem Tem no Tubarão O Caravaggio Vamos lá O Asberg Lounge O Asberg Lounge é um mapa Que tem aqui No Batman Arkham City Mas ele tem também No Batman Arkham Knight E no Arkham Knight Se você conseguir Uma pontuação determinada Você libera Um combate com o Você libera um combate Com o Com o Crocodilo Bem legal aquele mapa Opa Vamos avançar aqui A gente perdeu um pouco de vida A gente tem que esperar O pinguim atirar E aí a gente passa Ali eu acabei me equivocando Um pouco Vocês viram que a nossa vida Corre bem rápido Quando o pinguim está Utilizando a arma Então A gente tem que tomar Cuidado Desativamos Agora dá um soco Nele Eu acho que todas as vezes Salvo engano Que o Batman Levanta o pinguim Nesse jogo É com um soco só Tanto lá no início É a mesma coisa Outra cena boa Agora Vamos acompanhar Essa aqui Cara É o que eu falei No início dessa parte Eu não Não me recordo De cenas ruins Aqui nesse jogo Sinceramente Se eu ver alguma Eu vou dizer Óbvio Você sabe que Eu não fico puxando o saco Eu gosto desse jogo Mas eu não puxo o saco Se esse jogo Tive alguma cena ruim Eu vou dizer Mas Até porque faz um bom tempo Que eu não jogo ele Mas todas as cenas Que eu vi até agora São excelentes A do início É uma das melhores Cara Que eu já joguei Melhores cenas Assim de videogames Que eu já Eu já tive a oportunidade De jogar Depois a do Coringa É outra cena fantástica As do pinguim Aqui em alto nível também Essa aqui é legal A gente vai conhecer Um novo personagem Que só aparece Esse jogo No Arkham Knights Tem um easter egg Desse cara aí Solomon Grundy Born on a Monday Aí tá ele Solomon Grundy Esse é um vilão Eu não conheço Porque eu não leio quadrinhos Eu conheço ele Pelo Batman Arkham City Eu nunca ouvi falar dele Antes disso né Mas essa é uma Uma cena bem legal Também Cara esse jogo Batman Arkham City Ele é uma incógnita Cara Eu não sei Todas as produções Assim Filmes e jogos Que eu já conheci Que tem tanto Tantos personagens Introduzidos Assim Pela primeira vez Como é o caso do Pinguim Caso do Asgard Caso do Solomon Grundy Enfim O Arkham City Tem muitos personagens Novos Comparados ao Asana Isso não significa Que ele é um jogo ruim Muito pelo contrário Cara Ele consegue introduzir Esse personagem De uma maneira boa E todas as vezes Que um jogo Tipo Batman vs Superman É um exemplo Ele introduz tantos Personagens Naquele filme Ou ele tenta fazer Tantas coisas De uma maneira rápida Que ele acaba Perrando E acaba não saindo Num resultado tão positivo E o Batman Arkham City É diferente Cara Ele bota muita coisa Aqui no jogo E mesmo assim O jogo fica Numa qualidade boa Eu sinceramente Não Não entendo Perfeitamente O que se passa O que você está fazendo? A gente aqui consegue tirar Parte da vida Do Solomon Grundy Que a gente perdeu Parte da nossa vida Perdemos mais um pouco Tomar cuidado aqui Quase que ele desacertou Mais um aqui Agora a gente pode surrar ele Essa não é a batalha completa A gente ainda vai ter que enfrentar ele de novo Vamos ver Vamos ver o quanto O que esse filho da puta Pode tomar E o O Coringa O Coringa Não Estou confundindo O Coringa O Coringa Ele fica Botando mais Choque Mais Potência No Solomon Grundy O Solomon Grundy Vai ficando mais poderoso Olha só o jeito Que ele está Agora O esquema Para derrotar Ele é o mesmo Nossa quase que eu tomei Para logo com isso aí O cara está de brincadeira Aqui eu perdi a Nossa Tem que cuidar para não morrer Perdi de novo Tem que cuidar o tempo certo Aqui para Para utilizar o Para utilizar o raio O raio não A explosão Vamos cuidar que ele vai girar Acabei tomando golpe Tem que pular no momento certo Deixe chegar próximo A gente está bem perto de morrer Vamos ver se é Enfim com os explosivos Eu quero dizer Esse aqui eu acho que eu já utilizei Falta só aquele último ali O Solomon Grundy Ele podia sair dali um pouco Porque ele está bem próximo Então eu estou meio que Meio que ferrado aqui Aí tem aquele Que isso? Um rato cara Olha os bichos estão me pegando Agora acabou eu acho Agora sim Eu acho que terminou a batalha Olha Isso aqui foi bem próximo De morrer Eu não fiquei tão Não fiquei tão bem Assim nessa batalha de chefão Mas é que eu consegui acabar Com o Solomon Grundy Ele é um inimigo poderoso A gente Devia ter tomado um pouco mais De cuidado ali Ao atacar ele Aqui a gente já não está jogando Só para dizer né Isso aqui já é um filmezinho A gente só assiste A gente chega agora sim Apertar aqui um quick time evento A gente continua Opa A gente continua com o mesmo esquema Aqui Quando aquilo ali Acender A gente pode atingir o Solomon Grundy A gente tem que tomar um cuidado Para não ir aqui nessa Nessa parte Nossa cara Eu ainda não estou 100% aqui Livre de morrer Acho que eu botei ali Agora sim Não estou 100% Consegui tirar um pouco mais de vida dele Tem mais um ali Opa Vou com calma aqui Porque Ele vai atingir o raio Vamos dar um pulo Minha vida está no fim Agora é só escapar Dessa última carga aqui dele Matamos Olha de novo A segunda parte Dessa batalha final Aqui Novamente levou a gente ao limite Quase que a gente morreu Acabamos não morrendo Mas foi por pouco Agora a gente pode surrar ele Nossa Isso aí foi digno de Kratos né cara O cara ia meter a mão no peito ali E arrancar o Arrancar o coração do Solomon Grundy Que isso cara Nem eu não sei nem se o Kratos faria isso hein O Baton agora pegou pesado Acabar aqui com o pinguim Nossa Vai reconstruir a face do pinguim Acabamos com o pinguim E com o Solomon Grundy Onde está o Cobblepot? Olha o que é O Mr. Freeze Agora ele vai sofrer Porque o pinguim Que tirou a roupa do A roupa do Sr. Freeze E deixou ele quase morrendo Então o Sr. Freeze Agora quer a vingança Você vai Regrair o que você fez O Sr. Cobblepot Ele vai botar o pinguim agora Dentro dessa cela E a gente não vai mais ver o pinguim No decorrer desse jogo Ele vai ficar aí pro resto Pro resto do jogo É a última vez que a gente Propriamente vê ele Não existe O pinguim Talvez eu deveria elaborar Criando um antídoto A doença que aflita O clã Foi fácil Infelizmente A cura Degrada Muito rápido Ele precisa Um elemento restaurante Algum tipo De enzima reformando Sem ele Ele se despega Antes de ajudar A sua força Eu já vi isso antes A encontrar Um enzima suitable Não é o único problema Ele precisa ser adaptado Com a humanidade O Sr. Freeze Para quem não conhece Ele é um cientista Por isso que ele tem Todo esse conhecimento De De fazer a cura Enfim Olha o bachão Vem atrás do Do Ras Al Ghul Agora Essa ninja Ela é Do Da Liga das Sombras Que é da 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 seita Digamos assim Do Ras Al Ghul Então a gente tem Que seguir Cara eu acho Esse jogo excelente A história dele Nunca tem um ponto fraco Tipo agora Eu acho Os diálogos Muito bons A gente vai seguir Aqui o sangue Dessa personagem Da Liga das Sombras O jogo realmente Ele vai numa crescente E eu realmente Eu acho isso Muito legal Então os policiais Os policiais Que a gente Salvou antes Vamos terminar Esse diálogo Aqui com o oráculo E eu vou fazer Uma melhoria Aqui Antes de avançar Na porta Ocultação De assinatura Térmica Impede que você Esteja Cara legal Isso aqui Eu não me lembrava Que tinha nesse jogo Não me recordava Vamos ver o que tem mais Anulador de arma de fogo Não A gente não Não vai gastar Esse anulador de arma de fogo É muito mais importante Especialmente Quando a gente enfrentar Mapas Com Mapas de predador Mais Um pouco mais difíceis Basicamente A gente sai aqui Então do museu Nosso próximo objetivo É quando a gente voltar Aqui Com as missões principais De Arkham City Porque essa quarta parte Estou encerrando por aqui Quando a gente voltar Com a quinta parte Das missões principais De Arkham City A gente vai seguir O rastro de sangue Dessa ninja Da Liga das Sombras Em busca Do rastro De Rache Al Ghul Então eu agradeço A todos Os que nos acompanharam E a gente vai Voltar muito em breve Com a quinta parte Detonada Das missões principais De Batman Arkham City Onde a gente Então Vai estar Seguindo o rastro Aqui E completando Essa Esse enigma Vamos ver Se o Rache Al Ghul Está vivo Vamos ver O que a gente consegue Fazer Exatamente com o Rache Al Ghul Então Muito obrigado A quem nos acompanhou Hoje A gente Teve um bom avanço Aqui nessa parte Do museu E o jogo Continua Pegando fogo E o Batman Arkham City Está com a história Agora em altos níveis Altos acontecimentos Então eu agradeço Novamente a todos Que nos acompanharam Em breve Voltamos aqui No rastro do Rache Al Ghul Voltamos também Com o Batman Arkham City Voltamos com as missões Secundárias do City Muito obrigado Fiquem bem Até a próxima Fiquem bem 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 Obrigado.